isso aí partiu a entrada cataguases sendo viagem real doce aí a penha mandando um ônibus de enfrentamento da gol em são paulo o alumínio bonitão são paulo rio vamos fazer um plantão vamos fazer um plantãozinho aqui mas já tem bozo aqui tem bozo não tinha é tem mesmo que eu os mano aí eu vou demorar oi tá oi cinco e meia não treze e meia treze e meia recente o dedo da única guarda fácil da fácil o que eu vou de petrópolis para o rio de janeiro bonitão hein já chegou ali na guarita buscada 1001 de São Paulo para o Rio de Janeiro ônibus 52 lugares em cima 16 embaixo e esse aqui é o irmão gêmeo também só que branco 52 em cima, 16 embaixo a diferença é que esse aqui é todo semelete entre aspas uma das outras empresas do Grupo JCA é executivo em cima Campinas para o Rio Meleon de São Paulo para o Rio esse branquinho é semelete de esbom Saudades Bom, Tijô, olha o quanto a gente chega Santos Aracaju Santos Agora com o Uber para no estacionamento vai ficar um pouco do caos ali, olha Tô querendo la comprimentar os caras e ficar por lá, mas... se não parar de vir o ônibus, ver se não esteja apagado a penha Rio de Janeiro, Saparema Tá passando Tá passando, tá passando Tá bem? Tá ouvindo não? Já tá gravando hein? Tô ouvindo esse negócio E aí galerinha do Jeff? Manda um salve aí A cobertura total hoje nos canais aqui É, vamos pegar aqui Deixa eu te mostrar Parece hoje o dia 8 também não né? Não, ainda não O dia ainda é hoje hoje Então é isso, voltamos no banheiro, vamos continuar aqui a gravação Primeira vez gravando aqui fora Ih, ângulo bonito né Transporte Santa Maria, São Bernardo do Campo Para o Rio 23.49 Deve ser o São Paulo Rio Ó Mais um Garcia Vamos lá, vê que tem uns 4S mais ou menos aí Alguns vindo lá de Maringá Olha o Sorocaba, mais um Sorocaba Mais um litro plus, agora o G8 atrás Quase um Sorocaba ao oeste, né? Oeste Que é o Kama né? Joinha, joinha É o cabine-cama Só faltava o 90.0.30 São Paulo Rio R$ 13.50 Olha o Rio São Paulo R$ 13.50 Olha o Rio São Paulo Sobe salve Estamos aqui acompanhado com o nosso amigo Parcelos TV Caso eu perder algum ônibus aqui, veja no canal dele As vezes a câmera trava aqui do nada Né? Qualquer coisa, vê no canal dele aí Ó Qualquer coisa acessa o canal desse aqui também Deve viagem É nada Tá me divulgando? É nada É nóis Vamos lá Vai dar uma pausa Olha o Penha 23.35 Ainda bem que eu tô com essa fumadora Que não treme Levando susto Começando em viagem Não, tirando Tá ao contrário dele Niterói Música É nóis É, chega lá Então vai ver Ero Esse é o bem de vergonha É que é o São Paulo Rio É, que ainda não é? É aqui o São Paulo Rio Para o Rio de Janeiro Vier Niterói De Campos, de Campos Duas horas É, o movimento não para não De pureza Agora chegou o comboio dos PEN Rapaz Mais um São Paulo A gente colocou a lente Grande lugar aqui Garanhão, São Paulo Olha, 6 e meia Do Rio Para São Paulo Pena que não é uma jurandia hoje Tá lá, do Rio para Petrópolis Seis e quinze Mais um BH Eita, cortei sem querer, perdão Tô gravando aqui com a DJI Osmo Pocket Mais um serviço da PEN 23,50 De São Paulo Para o Rio A serviço da Catarinense Ó, temático ali da Águia Branca De São Paulo para o Rio Um abraço para o Real Drive 23,50 23,53 13,50 Com o tema aqui do Comitê Olímpico Brasil Mas, que beleza 23,52 São Paulo São Paulo 3 horas da manhã da onde? De Macaé 3 horas Usar só na relação mesmo Usar, mas usar Pra mim de pouca Vou deixar o microfone Usar Na bola Tá Que reina, como sempre Aí Águia Branca Nos extras Olha o misto Leito e semi-leito Cidade do aço Cidade do aço Lembrando Vai virar mais de uma parte Então Vou deixar o link Na descrição Aí Das outras partes Agora chegando No dia oito Da aviação Cometando Mais um BH E começou o caos Aqui no Rio Você acha que melhorou Ou piorou O trânsito? Com o Uber Continua a mesma coisa Continua a mesma coisa Rapaz R$ 22,59 Bom dia Bom dia Chofar Agora é só os comboios Mais um Campinas Timóteo Rio Mais um Aga Branca 23,56 Melião São Paulo Rio 23,15 O que vocês preferem O G7 Ou o G8 Esse é uma viagem Do Rio para Campos 7 horas Carro semi-leito E cama Ao Rio Aparecida Sampaio 6,45 Rio G7 E para os amantes Da Itapemirim Chegando aqui O Dedê 22 horas Vitória Espírito Santo Para o Rio Carro semi-eleito E cama Esse é o 40.866 São Paio Com o tema Abelha Chegando de viagem Na linha 23,55 São José dos Campos Começou o caos De janeiro Começou a gargalhar Gargalho Gargalo 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 Começou a dar um gargalo Ali Acho que talvez na saída E a parte do desembarque Para poder Adentrar Mandar uma filhinha aqui na entrada É, vai deixar saudades Pinturas temáticas Carro classificado como executivo É o clássico da Ut De Vitória Para o Rio de Janeiro Saídas 21h30 A mulher dando tchauzinho Mãe tá na Globo Minha tira canal Já que viagens Agora o Agaflex da Aga Branca 21h40 Vitória Rio Não sei qual É salido Não sei qual É salido É, a Penha Não tem vergonha na cara não Tô brincando É, mandando ônibus de fretamento aí Viagem Milanoite 5h10 Horário extra New fake Tô com a tiara Zimacael Zimacael 23h57 É, ela que tá reinando aí Uns extras hoje Lembrando que é especial show da Madonna Cobertura aqui no canal Lembrando que talvez vou tentar gravar na rodovia amanhã no domingo Pra ver se tem alguma volta Um pouco maior, né Mas um BH No imóveis? Não No imóvel O imóvel agora deixou de A parceria com as empresas do turismo Arraial do Cabo Agora tá usando os próprios ônibus do grupo JCA Aê, rapaz Só sucesso Vamo lá Teresópolis Teresópolis Certo, tiramos aqui Rio de Janeiro Tá indo Teresópolis Mais um São Paulo Rio Pela Meio Ih, ela deu uma raladinha aqui, ó H-Flex São Paulo para o Rio Deixa eu ver Esse daqui se é Leito Simulator Simulator total Não, 50.100 Novamente travou aqui Um ônibus brisa 2h40 da manhã De Ju de Fora Minas Gerais Para o Rio Para depois O Prefixo Ali será um ex Último no caso O Bacadão está meio 2h40 que eram cabeças O Dó É, bastante G8 da M1 por aqui Claro, né, terra da M1 De São Paulo para o Rio Queria dar sorte de pegar uma viagem Mas realmente vem o G7 Tá vindo uma raridade ali Melanoite 4 Melanoite 4 E agora a lenda Sorocaba Oh Sorocaba G6 Uma pena que o caminhão cebolou, ali, ó. Tá valendo. Olha lá, São Paulo, Rio 2345, catarinense. Aí deve sair do Tietê, no caso. Mais um Meirinho, 22 horas, bora parir. Para o Rio. Bora ficar só dirigindo. Brincadeira. Ó, bonitão, bonitão. 13,50 da Águia Branca. Vitória Rio. 21,50, 22,30. 22,30 de Vitória, no caso. É, isso é complicado, hein? É isso na hora, hein? Mais um na surpresa da Penha, mais um executivo. Quer dizer, convencional, né? Que eu viajarei no corrento do lugar. Chama de executivo. Não dá, né? Vamos lá, Sorocaba aí. Aquela pergunta de novo, ou o que vocês preferem? Chama de Catarinense, Pluma ou Garcia? Meia-noite 2, de São Paulo para o Rio. 13,50 da Águia Branca. Nem cabe na tela aqui, tão grande que é. Executivo. E é sobre isso. Vou continuando aqui. Rio de Niterói, deixa eu ver. São Paulo para Niterói, Carlos. E novamente mais uma travada aqui na entrada. Ó, o Rio Vassouras. Pela última. Bom dia. Opa. Bom dia. Agora até está gravando aqui com a grande angular. Não sei se vai dar bom. Mas talvez pegue o Amazon inteiro aqui, né? Quando estiver próximo. Mas 23,54. Ah, como eu queria que fosse o Araicubiço não, hein? São Paulo-Rio. É, foi o melhor, eu acho. E se eu se me leite. Só para mim. É, como você quer fazer um ângulo bonito. Você se lasca. A Adelantina, mais uma empresa que mete o louco aí. Comprar esse Guanabara e colocar como simulete. E não muda nada na reclinação. Aí dói, né? Quem paga caro aí para... Achar que está viajando assim, ali. Olha, bastante. 13,50. Vem de São Paulo. Só que não dou sorte. Quando eu vim comigo aqui é um dos anos mais antigo. Eu já tento experimentar isso daí. A porta do elevador está meio aberta ali. Está meio estranha ali. Mas está bom. Mas está bom. Vamos lá. Milete sete. Simulator. Sampaio. Chegando de viagem. Salve, salve, salve. E o movimento não para não. Mais um São Paulo aí, ó. Milete 25. Executivo esse. Sampaio. 23,59. Vou ficar devendo por enquanto. É, aqui é amanhã. Só do águia branca, hein? Fazendo especial só águia branca. Menos de três. Mais um comboio aí, ó. Menos de dez. Simulator. Sampaio. Sampaio. Nova Friburgo. É, ali brecou, hein? Ó, como está a saída ali. Também está meio brecado, ó. É, surpresa aí para a alegria dos gontijeiros. Arapiraca. De Santos. Para Aracaju. É o Invictus 1200 da Gontijo. Tá bonito, tá cheiroso, hein? É, os busões não querem sair, mas não tá saindo não. Tudo paradão, hein? É, dizem que isso aqui é mais confortável que os novos, hein? É, dizem que isso aqui é pasture, só aqui. Que coisa é puro um louco. Ou ela é parada ou não? Tipo, certo. Isso aqui é sempre. Lá é de novo. É, agora é mais confortável. Tem aqui que eu rompe, mas não vai terá também passados apatorium pra fora. Perdão tá aqui. Alla é, ó. É, mais um São Paulo da Vida. 23h40, hein? 9h30. São Paulo-Rio, ainda parou de novo. Paraibona, a gente está em viagem às 7h para São João da Reina. Interior de Minas Diretas. Carro simulator. Parajruz de Fora. Vamos lá na sequência. Sampaio, Passapendor do Guanabara. Via Santos. Então, Praia Grande. Então, Rio Praia Grande. Olha o fumador. Opa! Assim não sai o zoom. Expresso do Sul. São Paulo-Rio, 6h07. Salve, salve. Carro executivo. É o 15h08. É, 6h01, H-Flex. É, 6h01, H-Flex. Semelete total. Catarinense, mais um São Paulo-Rio. 23h50. Mais um Merim de São Paulo. 23h59 para o Rio de Janeiro. Expresso do Sul, de São Paulo para o Rio. Menor 5, do G8. Esse é o 004. E mais um Buscada Catarinense. Mais um São Paulo... Não, início, na verdade. Iniciando a viagem. Do Rio para São Paulo, às 7h. Chegou mais cedo aí, daqui ou não, né? Não. Não, não. Tchau, tchau.